Júlio precisa de dinheiro para ser sócio da loja de tecidos e resolveu recorrer à mãe. Ele tem certeza que vai conseguir que ela empreste os 50 contos. Agora, além de dar conta dos problemas da família, Lola vai ter que aguentar a sogra. Dona Marlene é carne de pescoço. Tá muito bem, Lola. Um pouco mais gorda, claro, mas também você não é mais uma criança, não é mesmo? Hoje éramos seis.